E aí galera, beleza? Bom, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí o Bugatti, né? O Ader aí do GTA V, tá? Ele dá, eita pega, dá respawn bem aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Dá bem aqui, perto desse círculo, tá? Ó, diminuiu pra vocês verem bem. Tem esse negócio, eu uso sempre isso como base, então tem isso, o que eu vou fazer? Eu vou seguir aqui, reto, vira à esquerda e pronto. E o Darius Paul aqui, o único lugar que eu acho que é Darius Paul é aqui, e é raro. Eu já joguei várias vezes e sempre venho aqui tentar achar esse carro e nunca acho, Mas dessa vez eu tive aí uma sorte grande e consegui achar, tá? Então ele fica bem aqui, então bora lá, vamos lá, guarda aí. E vamos, logicamente, customizar esse carro, pra deixar ele ainda mais rápido. Nossa, quanto eu sonhei em pegar esse carro. E é um carro que até que tem, muita gente usa, né? Tá comprando ele no multiplayer, mas eu não tenho o Dindin, tive que comprar a Ferrari. Então bora, eita pega, já começa aí bem. Bora lá. E como depois eu vou pôr na garagem e tem mecânica, eu nem vou me preocupar. Aí muito em bater. Ó, nossa, o freio dele tem que melhorar. É, a aceleração é tão boa que quando você vai frear, o carro não segura muito bem. Agora vamos lá. Vamos ver aí o que que dá pra melhorar aí o nome do carro. Other, true, freio, other, super. Então vamos ver aí. Dá uma melhorada, blindagem. Colocar 80%, logicamente, blindagem é pra proteger o carro quando bater. E também pra atirar. Freio. Colocar freio bom, não, ótimo, mas depois eu vou colocar ótimo. Aí ó, freio, freio bom. Motor. Motor. Vamos ver se é... O que é isso daqui? Ah, buzina. Não, não gosto. Eu gosto da buzina origina. Luz. Ó, com certeza essa daqui. Placa. Preto combina, né? Preto combina. Pintura. Cor principal. Deixa eu ver. Pô, cromado é da hora, hein? Dessa vez ficou da hora. Tem... Eu não vou enrolar. Metálico é da hora. Ó, um branco. Pô, vermelho. Acho que eu já... Uh, nossa! Daqui, essa cor ficou da hora. Vê a ma... Pô, eu gostei de amarelo. Desse amarelo aqui, esse amarelo. E cor secundária. Cromado. Só que não ficou tão da hora assim. Não ficou aquela coisa. Nossa, que carro da hora. Ah, não. Vou colocar cromado. As cores eu vou mostrar rapidinho aqui, ó. São essas três cores que tem. De metais. Vê. Ó, vermelho fica da hora. Não, mas eu quero cromado. Gostei do cromado aí. Cromado. Vamos ver aqui. Pintura é só isso que temos, é. Suspensão. Abaixar aqui bem. Transmissão. Opa, colocar de corrida. Turbo. Turbo, lógico. Rodas, rodas. Rodas. Tipo de roda. Deixa eu ver as de luxo. De luxo é um pouquinho grossa. Deixa eu ver. Como eu tenho bastante dinheiro, então aqui eu gostar. Mas deixa eu ver. Essas daqui eu não gosto, não. Essas daqui também é mais grossa, não. Isso aqui é mais ou menos. Ah, essas daqui estão melhor. Ó. Aham. E por último, deixa eu ver. Não é por... Bem que eu não gostei da roda que eu pus. Eu gostei dessa. E qual que é a última? Ah. Ah, até que essa daí ficou da hora, hein. Cor da roda. Não, o que que é isso? Preto. Preto. Aço preto. Só tem preto. Ah, tá. Que da hora. Deixa eu ver. Não, tem que ser verde. Não, esse verde não ficou da hora. Azul ficou mais ou menos. Por enquanto deixa esse, mas... O acessório. Ah, isso daqui é fumaça, fumaça laranja, amarelo, azul. Bom, como é azul? Ah. Quero azul. Que pneu. Ah, sim, sim. Pra bala. E... Deixa assim. Vamos ver aqui mais. Janela. Janela bem escura. E... É só isso. Então agora vamos sair aí com o nosso Bugatti. Arrebentar. Só que eu não quero perder ele. Então vamos levar... Até a garagem. Vamos ver. Que que... Qual é... A garagem, hein. Pô, a garagem é perto. Então eu vou levar até minha casa. Pronto. Minha casa é mais longe. Um pouco. Vamos ver. Eita. Já tá indo rápido, hein. E olha que nem tá no... Tudo, né. Tá quase tudo e já... Vai bem rapidão. Tô com medo de bater. Ui, ui. E perder tudo. Não, 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 não. Ai. Isso, isso. Sem perder nada. Lá. Logicamente que mesmo a casa do tanto perto... Eu vou dar um rolezinho um pouquinho maior. Só pra... Nossa. Será que é outro que eu vi? Vamos atrás daquele carro ali. Não, não é. Esse carro aqui também é rápido. Vamos, 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 vamos. Ó. Vai indo, vai indo, vai indo que o bicho corre. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu esperei tanto pra ter esse carro. Tomara que o carro tenha lá de volta. Pelo amor de Deus. O carro tem que tá lá. Não, velho. Não, não, não. Não pode. Isso não pode ter acontecido. Por que que isso tinha que acontecer? Não, não, não. Não precisa até quanto a ele tanto pra ter esse carro. Vai, carrega logo. Carrega, carrega. Demora. Mora pra carregar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos ver esse carro. Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê? Não. Tá. Não tá. Bom, galera. Então é isso aí. Vou encerrando o vídeo de hoje por aqui. Espero aí que vocês tenham gostado de ver o Bugatti. É o carro mais rápido aí desse jogo. Um dos mais rápidos do mundo. Então é isso aí, galera. Falou, valeu e até o próximo vídeo.